Salve, salve rapaziada, aqui é o Aze Então rapaziada, passando aqui pra agradecer né rapaziada Que nosso Discord, o servidor Discord do canal Chegou a 1.000, certo? E agradecer o pessoal que tá lá né Se você não tá no servidor lá ainda Entra lá que tem novidade Lá né, jogamos em carro vários jogos como Arena Ou Apex ou outros jogos, se quiser tá aí na descrição E lembrar pra vocês que essa play aqui Né, essas duas partidas eu fiz No final da beta passada né Da primeira temporada passada E é isso rapaziada, espero que você escute Já deixa o like aí Se inscreve se você for novo É, no começo da semana eu vou tentar trazer Vídeos sobre munições E outras coisas sobre o Arena Breakout Se você quiser deixa as sugestões aí No comentário e é isso então Fica com a play Tem Deus que ele é justo irmão Malandra, eu tô pesada Já deixa eu liberar um passinho lá Foda que ela não pega muito longe né Ah não, pega assim Dá muito Ó, malandra, mira termal é brabo Que isso Mano, depois que você tira fica um clarão velho Uhum Fica Olha, mano, é muito roubado É estranho É estranho É roubado Não, mano É roubado Não é tanto assim não Deixa eu ver se ela pega de muito longe Eu tô muito foda Ela pega, você vê os movimentos tudo, tá ligado? Tô vendo um bot ali, tá ligado? Lá no 65, eu acho que é bot É porque tá tudo branco Não dá pra saber se é bot Essa porra É bot, não é? Mira ali Ele tá mirando lá dentro, mano Não sei se é player, bot Aquela porra ali, mano Ali? Ah, não Mano, eu tô vendo ele assim Mas eu não Não dá Dá pra saber É bot É bot Tô vendo o cara lá dentro Lá em Aquela terminal aqui Lá dentro eu não vejo nada ainda 50 aqui onde eu tô Ele tá loteando Ele tá loteando em pé Correu É bot Pega o meu daqui Ele tá correndo, mano Tava loteando Deixa eu ver agora Dá pra ver Agora ele sumiu Não dá pra ver mais não Ele tá correndo Não, eu ouvi Ele não ouviu não, mano Cê é louco Que fone que ele tá usando Ah lá, de novo Passou Tá descendo Tá de ferro Tá de mochilão Desceu Perdi visão Tá lá na janela Ah, desce Não, velho Deixa o cara descer Matei, matei Não, não matei não Tá lá pulando Ele tá pegando Ele tá pegando Matou, matou, matou Boa Ah, não Mas, não Não tem escapatória não, velho Essa mira, ela é roubada, cara Cê vê a posição do cara Muito claramente É, nada Rapaziada, passa aqui no mato Mato aonde, na tua frente aí? Matei Era um player, mano Pô, era ele que tava atirando Então Safada Caramba, eu mirei E aí, fiquei mirando Não vi ele Opa Ah, um loot ali, né Ah, um loot É, ele tava deitado Player nada Era um player Escap Matou patrulha Tava com duas MP5 Com balinha boa Não vou pegar nenhuma das duas É, era ele que tava atirando mesmo Ele matou todos os skev aí dentro Doidão Bate no meio Caralho, esse clarão aqui Vou deixar mais cego Ah, é que eu tomei refrigerante Pra encher a estamina, né Rapaz que mais uns 2, 3 minutinhos Aí já Já bate Macaco, para de travar a gente Nada Opa, teve umas coisas branca ali Ah, eu também vi passando lá na janela do terceiro andar Tá lá, ela parada lá É bot essa porra? Olha Ih, ó Um 15 Aliás, Kevin Ah Oxi Ai, ó Uhuhuhuhu Ah, levanta Se tiver coragem, levanta, bichinho Vai Manda Não tinha ideia, mas Não tinha nada O que eu acho? Acho que não é extrair Puxar a outra, viu? Tá tendo um tiro lá dentro Os bots tá de boa E se o bot estiver lá, vamos lá dar uma olhada? Bora Aproveitava e vou enchendo o pente aqui Eita, tem cavalaria vindo aqui, parece É, as cavalaria aí não é boa não Eita O resto É um scary Tá ali atrás, idiota Foi Tem um cara aqui dentro Tem um espaço, tem cara aí Oita, lá em cima é uma janela Terceiro andar Ah, vagabundo Já arrancou meu braço Terceiro andar Foi lá na janela Dei tiro nele, só que Quase hoje lá Tá vindo aqui Pegou, alguém deu um tiro nele Ele tá na terceira ou no segundo, por? Ele tá na terceira Não, não, não Não, não Não, matei Não, matei Ele tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Tá atrás aí, Benji Eu tenho que terminar de me curar Atrás de onde? Na parte de Trento, aqui? Na parte Ele tá aqui embaixo, aqui Ele tá aqui embaixo, mano Poxa Aonde que eu não sei O que vocês estão falando Mano, ele pulou Dei umas balas nele Tomou bastante Eu tô na entrada da esquerda aí Eu tiro Tava na Embaixo aqui da Da escada Ah, tá Lá do Matei um Porra Vamos subir Subir Mas tem um Deixa eu pôr aqui Parece que é só um, mano Batei um ali Embaixo da escada Eu acho que é só ele Não, tem outro passo aqui Tá eu e o Benji aqui no Cassino O que eu tinha visto aquela hora Tava no terceiro andar, mano Não sei se foi ele que desceu Tô vendo os passos aqui Diferente Não sei se tá em Segundo ou no terceiro No terceiro Tá no terceiro? Não, mano Pô, na primeira Segura agora, tá É um loot aquilo ali Tá aberto Tá gemendo É, então foi isso que eu Dei tiro Foi o que você deu E eu O que eu dei Eu matei o cara Matei, matei Lá fora, lá Lá do lado de fora Matei, matei Tinha um terceiro andar, mano Que eu dei tiro Não, o terceiro andar Não tem ninguém aqui, não Não, mas tinha Aquela hora Que eu dei tiro Eu matei esse aqui Embaixo Tava de mozinho Matei o doidão Ali do lado de fora Lá do lado de fora Mesmo Tem um no primeiro andar Hein Tem um primeiro andar Tem um no primeiro andar Opa, tem um cara Tem um esquerdo lado de fora Aí, mano Cuidado Parece que tem um aqui Tem um cara aqui na minha esquerda Olha E eu matei o outro Ah, é boss também. Dá fala. Eu não sei o que vai dar mais. Eita, Robeck. Caramba, que susto, velho. Oxe, ele tá assustado comigo? Eu disse que nem quero, não é pra dizer não. Isso aí, mano. Ah, esse espaço correndo aí, ó. Fica ligeiro. Tenho que repor a munição aqui. Ah, 18 e 17. Vem. 14 e 13. Já vem que ser não. Tamo todo mundo junto. Eita, rapaziada. Eu ia ter mal brabo. Meio ruim tirar aqui. Ele tá pelo fundo, né? Porque tem uma gravação. Tem um bot ali. Foi esse aí que matou? Foi. O bot tá de boa. Então acho que eles entraram lá pro outro lado. Se entrou, né? Tem visão da pedra do Snap aqui, não? Travou tudo. Ah, travou pra caramba. Fritura. Acha do Bam crux? Ai ó. Opa. Vamo entrar pro outro lado, né? Ah, vai tomando teu cu, mano. É, melhor não entrar pro outro lado. Eu acabei de comprar mais um. Será melhor? Então vambora. Agora Matar mais um Skev ali Pra ter uma missão Eu já passo ele ali, eu acho que ele tá aqui Na frente ali Eita MK14 aí Vamos lá na pedra A gente vai tremar A gente vai pegar a visão desses caras Pela janela Acho difícil, um dos caras tá na recepção Mano, qual que é Eu tenho que ver qual a distância dessa arma 110 metros, beleza Parece que os caras estão saindo aqui Por trás aqui, mano Talvez eles estão seguindo nós Opa, mozinho Parece que foi ele na frente Matei um aqui Matei um aqui Será que foi esse que foi de mozinho? Não sei, puxa aí rapidinho Dá uma puxada, no cover Tá muito longe No cover Dando uma olhada aqui em volta Não, não, não Não é da mozinho Toda mozinho pode estar aqui em cima Aqui, veio daqui o tio da mozinho Aqui em cima Isso foi pra direita, mano Segundo andar Eita Eita Muita árvore na frente, mano Atrapalha a térmica Alguma hora esses caras vão sair Deixa eu pegar essa saída Vão entrar Tô mais preocupado com esse cara da mozinho Parece que ele não tava do lado de dentro, tá ligado? Passou um cara lá no cassino, mano Na janela da esquerda É A última ali da esquerda Isso O da A gente tá catoso então A gente tá tirado A gente tá tirado A gente tá tirado então Não deu pra Não, aí cê vai atirar Cê tava Cê tinha certeza que cê ia acertar? Sim Ele tava parado Ah, tá de brincadeira, hein É, eu não atirei, mano Pô, mano Aí tu não achou que eu quis Não, é que eu achei que era capanga Pra falar a verdade Que tava paradinho Ela podia ser capanga Se for capanga é bom pra gente Agora o cara lá no O cara vai ficar lá, mano Ó Saiu, 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 saiu Opa, saiu, eu vi, eu vi, eu vi Já tô na mira, aviso completo Já foi Não, 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 não Ah, mano Eu não atirei Eu não atirei Eu não atirei, parei O Tuca tirou, inclusive Eu acho, eu acho que foi o que eu derrubbei nele Mano, me tralei o bichinho, velho Era só um, viu Pertesso que era só um Pertesso que era só um Fui eu mesmo Ah, era o maluco da Mozinha Minha Você não tava com a MK não? Não, esse aqui é o da Mozinha Eita porra Cara, a gente pode A arma de vocês é boa sem mira? A minha é, garanto Guardar a termal e entrar, mano Quase fazendo isso Minha é bom Ah, uma boa também Cadê? Eu vou tirar a termal aqui É, a gente entra Tô no copre já Tô ouvindo o passo aí, hein É, tá aqui Tô comendo aqui Correu Ah, escreve Oi, meu filho Vem saber onde tá o cara da MK Ah, tá safe É rapaziada, era isso aí mesmo Vai descer lá nos outros? Vamos lá Deixa eu dar uma olhada Só limpar isso aqui Vamo lá É que nem Achei Eu queria pegar esse colite do cara, mas não tem espaço Vou colocar thermal para descer lá É, agora dá para pôr, é verdade Ah, tinha uns caras atirando, só que a gente não foi Não, só foi um player ali Opa Mas tem um aqui É, acho que era a Scav e o... É a Scav, né? Nem vi Bom, mataram os bichinhos ali embaixo Olha o que é o tiro que eu escutei Pato aqui Só os Scav agora que restou, né? Só os Scav agora que restou, né? Ó, mano, com uma thermal dessa aqui que é bom fazer o boss aqui, hein? Deixa eu contar É Acho que a gente pode... Embora Aí fora Cachiro Foi eu Barco Nem loot tem aqui Bora, dessa vez eu vou entrar Eu vou entrar e eu vou ficar Não vou sair da posição do barco Porque se eu sair de novo Nem Então O maluco sumiu Vai ter que ficar ali Ele matou Deu uma olhada na mochila dele, ou jogueira? Olhei Nada Inclusive o tio M110 pelada lá E os caras devem ter roubado, tirado Ficar lutearam e vazaram Isso aí, gasta mesmo, né me? É, tem a CTN-31, mano Eu não vou usar só, mano Só peguei pra vender Pô, mano, eu não extrai de novo Mentira Agora foi brincadeira